Turma da Floresta ao Resgate Sobrevoando um ninho de alface E aqui está a nossa mais recente criação em creme de beleza Bob Tadá! Um pouco de creme em seu rosto e verá resultados imediatos Como pode ver, temos diferentes aromas Manga, goiaba, banana Tem certeza que é bom? Se é bom, é receita da minha avó, Aldete E ela foi Miss Floresta Tá, e ela morreu aos 103 cheia de manchas da pele Devemos usar a receita da minha avó, Bobete Ah, claro, uma receita muito eficaz Você coloca um pouco, nunca encontra o príncipe encantado E acaba com o rosto cheio de rugas Não se preocupe, use esse e o príncipe vai sentir amor à primeira vista Amor à segunda vista? Olá amigos, como cada um está fazendo para... Ah, está apertando É normal? É tão engraçado Grande Batata Poder tem a mesma voz de Patrícia É ela, Miguel O que você colocou no rosto? Um creme de beleza, funcionou? Ei, ei, o sinal Grêmios podem esperar Turma da floresta Ao rescate, vamos! Boa lição! Boa lição! Abra! Olá, posso ajudar? Olá, meu nome é Carapas. Prazer conhecê-lo. Me diga, o que o traz aqui? Ah, sim, nós tartarugas velhas estamos enfrentando um cataclismo real. Toda noite, inexplicáveis desaparecimentos... Desaparecimentos de... O que eu estava dizendo, hein? Bananas? Não, não, desaparecimentos. Ah, meu Deus, eu esqueci. Não se preocupe, somos a turma da floresta. Não vamos ficar com medo de um cataclismo. Ah, Miguel, pode bater com as descrismas? Claro, Miguel, pode bater quanto quiser. Vamos, vamos! Puxa, bela caminhada. É um lugar agradável. É, por aqui. Vamos ver o cataclismo. A alface, a alface continua desaparecendo. Como eu poderia esquecer isso? Aliás, esse é o meu prato favorito. Eu sinto falta do sabor, fantástico. Eu não acredito. Viemos até aqui para procurar um simples ladrão de alface. Lactuca sativa, para ser mais específico. Acontece que é a mais deliciosa alface de todas. Rara. Muito preciosa. Eu sou o professor Verde. Meus queridos amigos, eles concordaram em vir nos ajudar. Deixe-me apresentar a bruma da floresta. Como é que é mesmo, hein? Turma da floresta, vamos resolver o mistério da alface. De acordo com minhas análises, um monte de teorias científicas podem explicar esses desaparecimentos. Se você considerar a velocidade do vento... Olha esse malé com seus extravagantes instrumentos científicos. Badeira de mogno. Hum, ostentação. Não dê ouvido a ele. Eles estão escondendo a verdade. Esse é o trabalho de minhocas gigantes do espaço. Honra de coronel. Nada disso. Isso é uma doença. Eu sou a senhorita Pims. Avisei que plantar alface em terrais sagradas dos meus antepassados despertaria a velha ira deles. Não avisei, Thomas. Ah, é... não. Minhocas gigantes do espaço. Eu estou te dizendo. Elas são as únicas que roubam nossa alface. Carapas, meu amigo. Eu disse que as minhocas estavam por trás disso. Mas você deve ter esquecido de novo. Desculpe por incomodá-los por nada. Amigos, esse negócio agora é nosso. Minhoca ou não, vamos pegar o culpado. Vamos lá. Está tudo bem, Patrícia. Tudo bem. Não está escuro, não é? O que é isso? Ah, que romântico. Ladrão! Ladrão! O que é isso? Oi? O que foi? O que houve? Se eu morrer, Miguel pode bater grande vagalume. Não, não, Miguel. É Patrícia. É ela mesmo? Olha, são pegadas de tartaruga. O ladrão é uma tartaruga. Hum. Móquino. Uma madeira muito preciosa usada por tartarugas para fazer todos os tipos de instrumentos. Ou mais especificamente, os científicos. Professor Pedro! Amanhã encontramos o professor e fazemos algumas perguntas. Onde é que nós vamos de novo? Bom dia, senhorita Pins. Olá! Chegou bem na hora. O professor vive nessa área? Ah, não. Ah, quero dizer... Diga-me, senhorita Pins. Está planejando uma viagem para algum lugar? Thomas! Ah, não! Ahá! Os dois estão em conluio. Não, o professor Verde e eu. Nós amamos. Nós nunca estamos sozinhos. Por isso queríamos sair um tempinho. Estamos juntos. Só nós dois. Claro, Pins, minha querida. E esse álibi não funciona, já que não sabemos onde eles estavam ontem à noite. Seu álibi não funciona, já que não sabemos onde eles estavam ontem à noite. Eram vocês. Ah, que romântico. Bobagem. Já sei. O que foi? Oi. Ah, carapas! O ladrão. Era você, carapas. Isso é impossível. Eu não posso comer alface porque eu sou al... Alérgico? Mas é claro, é óbvio. Você é alérgico à alface, carapas. É por isso que você fica espirrando toda vez que você está por aqui. Por que roubar alface se é alérgico a ela? Algo suspeito aqui. Carapas, ontem você disse que a alface costumava ser seu prato favorito. Então você nem sempre foi alérgico à alface. Não, nem um pouco. Eu comia muito mais quando era jovem. Alface simples, crelhada, suco de alface. Suco de alface? Delicioso. Eu e o meu amigo, o coronel, adorávamos isso. O coronel? Já sei. Patrícia, você ainda tem um pouco daquele creme de beleza? Carapas, reúna todos ao seu redor ao entardecer. A minhota gigante do espaço era verdade. Não se preocupem, estamos aqui. O jogo acabou. Minhoca gigante, Banzai! Pronto, não tem mais ladrão. Não pode ser. Parem com isso. Seus impostores bobos, é impossível. Qual é o problema, amigo? Você perdeu a cabeça? Eu sei o que estão dizendo. Eles ensinaram a coisa toda. Como é que você descobriu? Eu não sou tolo. Não poderia ser uma minhoca. Sério? Por que não? Porque minhocas gigantes não existem. Mas você disse que elas estavam roubando alface. Sim, eu disse. Eu inventei essa história para levar todos os outros para longe do alface. Não quer ser apanhado roubando alface, não é isso? Não. Não fui eu. Foi Carapas. Foi ele. Ele foi buscar alface à noite. Se você conheceu o ladrão, por que não disse nada? Porque eu era o único que iria comer alface, claro. Talvez eu tenha falado demais. Você, meu velho amigo, mas por quê? Como pôde me usar assim? Eu queria ter mais da metade de uma folha de alface por dia. E já que eu não poderia fazer isso sozinho, então eu tive que dar um jeitinho. À noite eu mandei você à horta. E de manhã você naturalmente se esquecia da coisa toda. E com a minha história da minhoca gigante, ninguém mais se atreveu a tentar chegar perto. A alface então era toda minha. Prontinho, resolvido. Pegamos o ladrão. Ah, Gilbert, você é o máximo. Como sabia? É muito simples. Você só tinha que observar. Primeiro o coronel insistiu na chamada história da minhoca gigante. E logo percebi que havia algo suspeito nisso. Então viram como ele fez a piada com a perda de memória do Carapas? O coronel parecia saber os pontos fracos do seu velho amigo muito bem. Finalmente, Carapas me deu a melhor pista. Você notou essa trilha verde atrás do coronel? Enquanto o coronel estava comendo toda a alface, algumas das folhas ficaram presas no seu apoio de rodas. E como ele rodava... Suco de alface. Elementar, minha cara, Patrícia. O grande tigre guerreiro deve estar pronto para tudo, até para combater uma minhoca gigante. Eu nem acredito que fizemos isso tudo por uma alface. Ah, Gilbert, com ou sem alface, você vai ótimo. É, bom, Patrícia, por que você não pega um pouco de creme de beleza e coloca no seu rosto? Eu não tenho mais nenhum, eu nem experimentei o de banana. Sério? Por quê? Barriga de migã, fazer barulhos estranhos. Tá roto. Sapo os maus cozinheiros de doce de creme. Sabe, minha vovó Beth? Ela usou para aprender a fazer creme. Sabe, minha vovó Beth?